Pessoal, essa tela branca é porque a defesa tem que apenas enocular uma história aí para você ficar olhando por causa do livro do Correio. E aí fica se criando coisas, criando cerca de 300 quilômetros de Miami. Santa Maria fica mais ou menos nessa distância de Porto Alegre. Ele condenou dois rapazes e uma moça por roubar placas de trânsito. Então se divertindo, pegando a vaca de trânsito e colocando no seu quarto.